A BELA E A BELA Então eu soube, como sei agora, que ela mudaria minha vida para sempre. Ele vem de um lugar secreto, bem abaixo das ruas da cidade, escondendo seu rosto de estranhos e longe do ódio e do mal. Ele me levou até lá para salvar minha vida. E agora, onde quer que eu vá, ele está comigo em espírito. Porque nós temos um laço mais forte que a amizade e amor. Nós não podemos estar juntos, mas nunca, nunca estamos separados. Atenção, senhores passageiros do voo 102. Queiram-se apresentar ao balcão com a rainha unida de suas passagens. O que um australiano fazia no Canada? Fotos de safaris e... E a caça de uma caneca de cerveja decente durante seu tempo livre. Motivo da viagem, Sr. Sander? Turismo. Vim à procura de uma caneca de cerveja. Boa sorte. Atenção, senhores passageiros do voo 103, com destino a sombra a sessão. Atenção, senhores passageiros do voo 103, com destino a sombra? O que foi a sua caneca de cerveja? Atenção, senhores passageiros do voo 103... Atenção, senhores passageiros do voo 103, com destino a sombra a sessão. O que foi a sua caneca de cerveja? Moção concedida. Ninguém ficou mais surpreso do que o juiz, porque ele não ouviu nenhuma palavra. Desculpe, eu não queria atrapalhar. Catherine Chandra, Jeff Rucker. O Jeff vai se unir à nossa... Divisão de julgamento. Eu já ouvi os boatos por aí. Bem-vindo a Nova Iorque. Nós não podemos desprezar por dentro da fofoca. O John me disse que você é melhor do que encomenda. E que você está terrivelmente apaixonada por ele e que desesperadamente tenta fazer disso um segredo. Espera aí. Eu não disse nada disso, não. Graças a Deus, eu já consigo me controlar. É, eu acho que estou na Berlinda. O John me disse que nós vamos trabalhar juntos. O Jeff vai cuidar da apelação Ehringer. Ehringer? Você já está familiarizado com o caso? Não, ainda não. O que é isso? Nós temos que terminar até sexta-feira. É por isso que eu quero que trabalhe com ele nisso. Consulte o arquivo, Cat. O assunto não está aberto para debate. É para fazer. O assunto não está aberto para debate. É para fazer. O que é isso? O mercado contas? O que é isso? Onde está adicionado? Onde está sempre a parada. Onde está a parada. Onde está a parada? Onde está o que é? Eu trouxe o material do Eringer. Desculpe pela minha grosseria, que esse caso é muito importante para mim. O Joe me disse, você entrevistou todas as vítimas. Senta, conte-me tudo. Eu preciso saber. É, foi de partir o coração. Todas aquelas menininhas. A menor tinha quatro anos. É difícil acreditar que alguém possa ser tão mal até você sentar e conversar com uma dessas crianças e escutar as histórias. Quando nós pusemos o Eringer na cadeia, nós pusemos porque eu senti que era o momento certo. Se essa pena for retirada, eu... eu nem sei o que eu faço. Não será, não. Vamos fazer todo o possível, você e eu, juntos. Mas não posso fazer isso sem sua ajuda. Pode deixar. Vai ter tudo o que quiser. Vou levar isso para o hotel hoje à noite para dar uma olhada. Enquanto isso, seria realmente uma grande ajuda se pudesse me dar um resumo breve das questões envolvidas. A primeira questão é aceitarem o testemunho em videotape. Eles também alegam que o juiz errou em suas instruções ao júri. As anotações do Holloway sobre o Eringer. Pode deixar isso quando for para a sua casa? O hotel do Reddler fica bem perto de lá. E eu achando que ia para casa descansar. O hotel do Reddler fica bem perto de lá. O hotel do Reddler fica bem perto de lá. O hotel do Reddler fica bem perto de lá. O hotel do Reddler fica bem perto de lá. A CIDADE NO BRASIL 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 As anotações do Holloway estão incompletas, mas mesmo assim podem ser úteis. O que é isso aqui? Parece que você pegou a metade da biblioteca de direito. É que estou somente olhando alguma possibilidade de precedentes na questão do videotape. Houve um caso de apelação no décimo nono circuito que se enquadra bem. Você pode querer também dar uma olhada nisso. Você deve estar enganada. Não há nenhum décimo nono circuito. Mas isso será bastante útil. Obrigado. De nada. De nada. Há um funcionário novo no escritório. Um advogado chamado Jeff Radley. Conhece alguém com esse nome? Eu acho que ele sabe alguma coisa sobre você e o seu mundo. Eu o segui através do parque. Ele entrou no tubo da canalização e foi direto para a porta secreta. Ele fez aparecer o seu nome. Ele estava escrito na parede do túnel. Quase que eu me esquecia. Fui eu quem escrevi aquele nome ali, Catherine. Eu era um garoto. E os garotos faziam isso. Ele estava procurando seu nome, Vincent. Ele correu até o tubo, cruzando o parque todo. Ele estava vindo do carrocélio. Carrocélio? Vai me escrever como é esse homem? Ele... Ele tem uns 30 anos. Tem cabelos escuros, olhos escuros. E ele tem três cicatrizes aqui na bochecha esquerda. Quem é ele, Vincent? Ainda não. Só quando eu tiver certeza. Eu vou embora. A CIDADE NO BRASIL 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 Sinto muito, estou atrasado, tenho que ir falar com um cara sobre um apartamento. Como estão as coisas? Está tudo sob controle. Vejo você amanhã. O que é isso? Queria eu saber. O caso Erringer? O Jeff pediu algum dos calouros para fazer um rascunho? Não. Isso é trabalho dele mesmo. Seu primeiro rascunho está mal feito. Ele jogou no lixo, não jogou? Talvez fosse lá que ele devia ter ficado. Qual é, Cat? Dá uma folga para o cara. Ele só deve estar sentindo a pressão. Ele só está nervoso, Cat. Está nervoso demais. Está nervoso demais. O que está vendo aí? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Desculpe se aborrecii você por não estar morto. Deve, por favor. Você sabe que há tanto... para se dizer tantas perguntas que eu gostaria. Eu não sei como começar. Que tal começar com que bom ver você, Deve? Ou sentimos saudades? Seria uma boa maneira de começar. Sentimos saudades. E você sabe disso, não é? É. Eu... Pois. Sinto muito. Isso não é fácil. Quem sabe a gente pudesse recomeçar. Sim. Deve, seria ótimo. Bom... Agora diga-nos, onde esteve? O que fez? Bom... Atualmente sou advogado na promotoria. Esbarrando, como fiquei sabendo, com uma amiga de Vincent. Um advogado é um feito considerável. Mas sabe, Devin? Eu sempre soube desde que era criança... que, quando resolvesse se aplicar em você... faria grandes coisas. Deve ter estudado muito mesmo. Deve ter estudado muito. Estou fazendo isso agora. No mês passado, eu estava no Quênia. Derek Sanders. muito prazer em conhecê-la. Tirava fotos de safários. Foi bom. A terra é incrível. A gente conhece mulheres interessantes. E antes disso, eu... Eu fui um monge no Tibete. Raspei a cabeça e entrei em contato com o meu lado espiritual. Foi tranquilo. Eu já fui quase tudo na vida até agora. Um professor respeitado. Um atirador de facas num circo. Um soldado condecorado. Um chefe famoso. Um médico. Eu também fiz um parto, pai. Houve complicações. Tive que fazer uma cesariana. Estava aterrorizado, mas não demonstrei... Espere um pouco. O que você fez foi uma... cirurgia de risco? Por acaso teve... Formação médica? Eu li alguns livros médicos. Ah, você tinha alguns livros médicos? Que ótimo. Você tinha alguns livros médicos, não é? Você tem consciência dos riscos que expôs a pobre mulher? Infecção, hemorragia interna. Você... Você foi totalmente irresponsável. Você era o mais velho dos meninos. E os outros todos escutavam você. O Vincent... O Vincent se mira em você. Você não pode ligar o que acontece a você. Mas e quanto a ele? E se por acaso ele se machucassem? Eu fosse pego lá em cima. Você arriscou a vida dele. E pra quê? Só pra dar uma voltinha de carrossel? Você poderia ter perdido a mulher, ou a criança, ou ambos. Mas não perdi. E isso você não consegue explicar, não é? Você e todo o seu conhecimento médico não conseguiram salvar a minha mãe de morrer quando eu nasci. Devin. Você também? Ótimo. Não ligo. Eu disse que era um erro. Eu me encontro no caminho da saída. Devin, por favor, não vá. Devin, volte aqui. Devin. Por favor. Por favor. Ele falou com a dor. Não com o coração. Não fui eu. Claro que fui você. Não fui eu. Não fiz nada. Mentira. Foi você sim. Sempre é você. Eu odeio você. Eu odeio você. Eu odeio você. Eu odeio você. Você me assustou. Eu sabia que você veio aqui. Eu sei disso. As cicatrizes e a minha velha faca. Foi tudo que levei quando saí daqui. Temos que ter alguma coisa para contar. Certo? E o velho? Ele ficou bem? Você e o pai sempre foram tão duros um como o outro. Eu tenho mais de 30, Vincent. Quando entrei lá, parecia que tinha 14 novamente. Talvez seja por causa de minha mãe. Porque ele não pode salvá-la. Talvez seja por isso que ele pegue no meu pé todos esses anos. Ele me vê e... sempre lembra do fracasso. Não vai voltar. Talvez daqui a 20 anos. Aquele bebê que eu trouxe ao mundo. Ele está ótimo. Tanto ele quanto a mãe, os dois. Era um nome igual ao meu, Vincent. Harvey. Harvey. Era o nome que eu usava na época. Então chamaram o bebê de Harvey. O meu pai não fala, mas eu sei como ele está preocupado. E o Devin. Com todos os lugares onde esteve, todas as vidas que viveu, ainda parece perdido. Você sabe que o pai tem razão. Seu amigo é irresponsável. Esta falsa identidade pode acabar colocando um monstro nas ruas para atacar meninas. Harvey, nunca deixaria isso acontecer. Eu conheço bem. Você conhece o menino que ele foi há muitos anos. Não conhece o homem que ele é hoje. Conheço o seu coração. Sinto muito, Vincent, mas não posso deixar isso prosseguir. Há muita coisa em jogo. Nós construímos uma jangada como o Huck e o Jim, no Mississippi. Eu tinha outros amigos que cresceram comigo nos túneis. Mas o Devin... Ele era o único... e responsável o suficiente... para sonhar sonhos... e neles me incluir. Anos depois de ele partir, eu ouvia a voz dele sussurrando nas galerias. Eu vi o rosto dele refletido na piscina de espelhos. Então eu me virava... E ele já tinha ido. Se você o expulsar agora, Catherine... Ele irá outra vez. Me perdoa, Vincent. Mas eu não tenho outra escolha. A CIDADE NO BRASIL Bom dia, Jack. Ou devo chamá-lo de Devin? Não importa. Eu respondo a todos. O Vincent contou? Eu não vou mandar prender você. Sei o que significaria para o Vincent, seu pai. Mas eu quero que saia do caso Wering... e desse escritório. Eu agradeço muito. Me dê o resto do dia para separar as coisas... e pensar no que vou dizer ao Moreno. Estarei fora da sua vida à noite. Eu posso esperar Adelaide. Você me conta uma coisa? Sou charmoso, inteligente, trabalhador... então... por quê? É isso que deseja saber? Eu nunca sabia o que queria ser quando crescesse. Ela não vai denunciá-lo, mas... ele concordou em se demitir. Suponho que assim seja melhor. Melhor? Como pode dizer isso? Não facilmente é seguro. Mas alguns relacionamentos só conseguem nos trazer duro. Embora a gente sempre deseja o contrário. Você ama o Devin como um irmão. Eu sei disso. Eu amava ele também. E ainda assim, ele nos deixou durante 20 anos. Sem nem nos dizer até logo. Na noite passada, você fez tudo para ele partir de novo? Você me culpa? Eu culpo os dois. Como pode ser tão duro com ele? Se foi duro com ele quando criança foi para seu próprio bem. As escapadas dele... põem em perigo não somente ele, mas todas as crianças. Especialmente você. Eu sei o que aconteceu naquela noite no carrocel. E sei por que aconteceu. Você não sabe nada do que aconteceu naquela noite. E até onde eu posso me lembrar? Você sempre foi mais duro com o Devin do que com os outros. Vincent, por favor, eu juro. Eu sempre tentei ser justo. E ninguém sabe melhor do que eu como você tentou. E como conseguiu? Você foi um pai não só para mim, mas para todos os que precisavam de um pai. Sempre esteve presente. Para todas as crianças que eu conheci. Mas não para o Devin. Por que, pai? Por que você deixou ele fora quando ele precisava tanto? Meu Deus, eu só fui assim. Foi um ano depois de ter perdido tudo. Meu trabalho, meu bom nome e a mulher que amava. Minha casa. Eu acho que teria... Congelado até a morte daquele inferno. Se não fosse por ela. Grace. Ela me contou sobre os túneis. E me mostrou o caminho para cá. E vagarosamente... Comecei a viver de novo. Grace. Ela era a mãe de Devin. Ela era uma boa mulher. Mais velha do que eu. Não era uma mulher curta, mas tinha... Sua sabedoria. E um bom coração. Uma noite... Ela morreu... Trazendo ele à luz. E depois disso... Eu não quis separá-la dos outros. E além disso... Eu sempre pensei em voltar... A ele. Ele era o seu filho. Tinha também que pensava em você. Ele era seu filho. Já vai? Será que eu posso entrar? Fugindo novamente. Prefiro dizer que é uma retirada estratégica. Um passo à frente da lei. Ninguém quer que você saia de Nova York. Por que a preocupação? Não parecia estar nada preocupada com o meu futuro. Porque eu sei o quanto significa para o Vincent... O quanto o machucaria perdê-lo de novo. Vincent, por que sempre termina no Vincent? E o quanto vou feri-lo? Como no carrocel naquela noite... Quando quase fez com que ele morresse. Mas o que você sabe sobre o carrocel? Por que não vem comigo? Talvez seja a hora de saber o que realmente aconteceu. O que está fazendo? Nada que não tenha feito antes. Tudo começou comigo querendo uma faca. O pai disse não. As facas não são brinquedos. São perigosas e alguém pode se machucar. Guardei garrafas e... Poupei tostões. E comprei uma faca para mim. Alguém contou ao pai. Achei que o Vincent tinha me dedurado. Eu descobri depois que foi um outro garoto. Chamado Mitch. Mas então já era tarde demais. O pai havia tirado a minha faca. E eu quis descontar no Vincent. Nós brigamos. E eu perdi. O pai brigou comigo por ter desobedecido. Uma noite, alguns dias depois... Eu vim aqui... Eu e o Vincent. Eu chamei outros garotos. Foi minha ideia. Eu fiz com o que viessem. E deu tudo errado. Vamos. Anda logo. Mas que coisa legal. Isso aqui é ótimo. Anda logo. Depressa. Não. Que bom. Anda. Quase que eu caí. Mas algo saiu errado. Ei, o que está vendo aí? Vamos. Vamos embora. Corre. Anda. Rápido. Vamos. Não. Ei, parem aí. Não, não. Me dá a mão. Anda. Anda. Vamos. Deixa eu passar. Fique onde está. Não saia daí. Vamos. Vincent, vamos. Então você salvou, Vincent? Depois que ele me salvou. O pai sabe o que aconteceu? Alguma coisa. Eu deixei de lado as partes piores. Mas ainda assim ele ouviu demais. Você arriscou a vida dele. E pra quê? Pra que pudesse andar no carrozelo? Talvez... Talvez até tenha feito isso tudo deliberadamente. Parece que tem um prazer perverso em me desafiar. E expor o Vincent ao perigo? Você queria que ele fosse preso? Era isso? Era maneira de se vingar dele assim, pela briga? É isso aí. Eu queria que pegassem ele. Eu odeio ele. Ele é um monstro. E eu odeio. Não posso dizer que ele estava totalmente errado. Algumas vezes sim. Mas dessa vez não. Carroças são pra crianças. E se a gente quer andar, por que não vamos esconder estar aberto? O Vincent não pode ir durante o dia. Ele nunca andou de carrocelo. Você quer ajudar ou está com ele? Eu me sentia tão mal com Vincent por causa da faca que eu queria fazer algo especial pra ele. Por que nunca disse a verdade, pai? Eu não sei. Acho que foi orgulho. Ou porque... Nunca aprendemos a conversar um com o outro. Mas o que está fazendo aqui? Escutando. Aprendendo. É um pouco tarde pra isso, meu velho. Só é tarde quando a gente quer que seja. Acho que me enganaram. O que pretende fazer com isso? Talvez nada. Talvez faça com que me odeie ainda mais. Mas seja lá o que for. Eu acho que merece saber a verdade, Devin. Meu filho. Meu nome é verdadeiro. É Jacob Wells. Eu conheci a sua mãe. Quando recebi o seu recado, eu fui primeiro ao escritório. E encontrei isso aqui na minha mesa. E o Rascunho? Como está? Está mal feito em alguns lugares. A linguagem não é suficientemente clara em outros. Mas acho que vai manter o Ehringer na prisão por muito tempo. Veja isso aqui. Eu sou uma fraude. Só que é uma boa fraude. Acha que ele vai ficar? Não. Não vai ficar muito. Mesmo quando era criança, ele sonhava com montanhas. E mares maravilhosos e muitos palácios brilhando ao sol. Mas agora... Não importa aonde vá. Ele tem um lugar para quando voltar. Certo. E qual vai ser o seu destino desta vez, senhor? Que tal o... Alasca? Temos um lugar no voo de 3 e 15 para Anchorage. Ótimo. Nome? Wells. Devon Wells. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.